Eis-me aqui, ó Senhor, tenho tanto pra contar, mas não sei como falar. Poesias de amor e encantos te busquei, mas não te achei ali, meu Salvador. Ó Espírito de Deus, me ajude a me expressar, pois minha alma anseia te encontrar. A que dia, meu Senhor, a que dia, meu Salvador, a que dia, meu amor. Quando enfim te encontrar, encontrar meu Salvador, finalmente conhecer o meu amor. A que dia, meu Senhor, a que dia, meu Salvador. Te achei, meu Senhor, te achei, meu Salvador. Finalmente encontrei o meu amor. Amém. 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 Amém.